Se um bicho peçonhento como a aranha, por exemplo, já causa espanto, medo e calafrios na maioria das pessoas, acredito em 90% delas, pelo menos. Imagina uma linda mulher que se transforma nesse bicho horroroso, que seduz e mata as suas vítimas, se alimentando delas sem dó e nem piedade. Diferente da história da mulher gato ou do homem aranha, em que eram personagens bonzinhos e faziam justiça pelo bem dos outros, a Jorogumo, como é conhecida, a sua única sede era de laçar suas vítimas em teias e matá-las. Hoje falaremos dessa criatura lendária que fez muitas vítimas. Então, antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e curtam bastante esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar o canal a crescer. Então, se gosta de um universo mitológico, não desgrude da tela e vem comigo! Não se esqueça de compartilhar! Jorogumo é um yokai do folclore japonês. Para vocês entenderem, um yokai é uma classe de monstros do folclore japonês. Embora alguns deles pareçam seres humanos, outros têm ainda a forma de um animal ou se parecem com objetos que jamais alguém imagina que possa parecer, tais como um guarda-chuvas, equivalente a um duende, podendo mudar sua forma de aranha para uma bela e sedutora mulher. Também conhecida como noiva-aranha ou mulher-aranha, é uma das criaturas mais assustadoras do folclore japonês. O folclore japonês é rico em criaturas misteriosas e intrigantes. A lenda sobre este yokai teria surgido durante o período Edo, ou seja, entre 1613 e 1868. O período Edo, explicando brevemente, foi um período de forte isolamento político-econômico do país e rígido controle interno, regulando os feudos através do código de leis. Essas histórias envolviam frequentemente encontros entre humanos e essas jorogumus, e eram usadas como entretenimento e alertas morais. A jorogumo também está relacionada a outras criaturas semelhantes a aranhas no folclore japonês, como a tsukigumo. As tsukigumus têm um corpo poderoso e peludo, e também pode usar ilusões para manter suas teias escondidas e deixar as pessoas doentes para se alimentar delas. De acordo com a lenda, as aranhas yokai são uma espécie enorme e colorida de aranha que habitam o arquipélago do Japão, e segundo os mitos, atingem poderes sobrenaturais quando alcançam 400 anos de idade. É então que elas são capazes de se transformar em belas mulheres e seduzir homens com sua aparência encantadora, mas não se deixem iludir por sua beleza destruidora e assassina. Logo assim que ela atrai suas vítimas, a jorogumo as prende em sua teia de seda e se alimenta de seus restos mortais. Algumas lendas também afirmam que a jorogumo usa seus poderes mágicos para controlar o clima e causar desastres naturais. Algo bem impressionante, não é mesmo? E para quem faz tatuagens, no mundo da tatuagem japonesa tradicional, a imagem da jorogumo é frequentemente usada para criar desenhos impressionantes e assustadores. Essas tatuagens costumam ser colocadas em partes do corpo em destaque, como as costas ou o peito, e geralmente apresentam uma mulher aranha com várias pernas e uma expressão ameaçadora. E agora contarei para vocês uma das histórias mais famosas envolvendo jorogumo que ocorreu nas Cataratas de Oren, em Iso, província de Shizuoka. Segundo a lenda, um lenhador acidentalmente deixou cair seu machado nas águas da cachoeira, quando uma bela mulher emergiu das águas para devolvê-lo. O lenhador ficou instantaneamente encantado com ela pela sua forma sedutora de agir e sua beleza sem igual. Mas quando retornou ao local no dia seguinte, não conseguia se lembrar do rosto dela. As jorogumus são inteligentes, traiçoeiras e possuem um coração frio. Conforme o tempo foi passando, o lenhador se apaixonou perdidamente por essa misteriosa mulher e decidiu visitar um monge para ajudá-lo a descobrir a verdadeira identidade dela. Juntos, eles retornaram às Cataratas e o monge usou um mantra para revelar a verdadeira forma da mulher. Mas sua falsa beleza desmoronou. A aparência monstruosa da jorogumo com suas pernas de aranha e corpo de mulher foi finalmente revelada. Mas já era tarde. O lenhador estava apaixonado por ela. Louco para estar com sua amada, o lenhador correu em direção a ela, mas foi entrelaçado pelas teias da jorogumo e puxado para baixo da superfície da água. Nunca mais foi visto novamente. Essa história serve como um aviso para os homens para terem cuidado com estranhos que encontram em lugares desconhecidos e inusitados. Pois nem tudo é o que parece ser de verdade. E sabe onde elas vivem? As jorogumus costumam fazer seus ninhos em cavernas, florestas ou casas abandonadas em lugares muito distantes da civilização. E elas se alimentam de suas presas humanas ao invés de insetos. E elas não são bobas. Estão em busca caçando homens bonitos, bem jovens, e que estejam à procura de viver um grande amor. Quando essas aranhas demoníacas conseguem ver uma possível vítima de suas teias mortais, elas o convidam para visitar sua casa. E geralmente, ele nunca mais é encontrado. A refeição está garantida. Por serem mulheres e rotuladas de sexo frágil, não se deixem enganar. Elas podem muito bem criar fios de seda tão forte que é capaz de prender um homem de modo que ele não consiga escapar das teias. Além dessa habilidade, elas também possuem um veneno muito poderoso, capaz de enfraquecer um homem lentamente, permitindo que elas assistam eles morrerem de forma lenta e dolorosa, até seus últimos suspiros. E com tudo isso, elas ainda podem controlar outras aranhas menores, e até mesmo enviar aranhas cuspidoras de fogo para queimar as casas de quem quer que suspeite dos seus negócios sombrios e macabros. E elas podem agir dessa forma por vários anos, sem que alguém suspeite quem de fato são elas. Enquanto vivem uma vida fora do crime por enquanto, o estrago já foi realizado. Em suas casas, as escondidas nas cabanas, centenas de esqueletos de jovens se acumulam, parecendo mais um cemitério de ossos secos. Essas criaturas letais possuem uma estética sedutora capaz de hipnotizar qualquer um que se aproxime. Mas cuidado! Assim como o lenhador na antiga história, o amor à primeira vista pode levá-lo à morte certa nas garras desses monstros. As cicatrizes de Jorogumo transmitem uma mensagem poderosa sobre os perigos de se deixar levar pela paixão cega. A Jorogumo transmite a mesma mensagem sobre os perigos do amor à primeira vista. Estas lendas aterrorizantes sobre mulheres-aranha com a cabeça de geixas e corpo de aranha. As mulheres-aranha têm uma estética sedutora e que leva à morte ao mesmo tempo. Elas têm o poder de hipnotizá-lo, assim como o lenhador na velha história, atraído pelo amor e que certamente causou a sua morte. Juntamente com essa triste história do lenhador, temos a de um outro rapaz que já prevemos o fim dele. Um infeliz dia, um samurai viajante é convidado por uma linda mulher a entrar em sua tenda. Ao entrar, o homem tem toda a sua atenção desviada pelo som doce de um biwa. Biwa é um instrumento musical de cordas japonês. Envolvido e cego pela beleza da mulher enquanto tocava aquela linda e envolvente canção, ele nem percebeu que seu corpo estava sendo enrolado por fios de teia. E no fim, como já esperado, ele acaba sendo devorado por ela. E uma última história sobre as mulheres-aranhas é sobre um homem que estava descansando sobre a cachoeira, quando seus pés ficaram presos sobre um enorme número de fios de teias. Para se ver livre, ele cortou todos os fios e os amarrou a um tronco de árvore, que foi retirado do chão e arrastado pelas águas. Após esse episódio, os moradores locais ficaram apavorados e pararam de frequentar a cachoeira. No entanto, um dia, um lenhador fora da cidade e que não tinha conhecimento nenhum sobre esse fato que tinha acontecido, começou a cortar madeira naquela área. Ao deixar seu machado cair sem querer na água, ele mergulhou para encontrá-lo. E mais uma vez, uma linda mulher apareceu para ele, o entregando o machado, e só pediu a ele uma coisa em troca, para nunca contar para ninguém o seu segredo. O lenhador jurou nunca revelar nada aos outros. Porém, um desastroso dia em que estava pêbado, ele acabou contando o segredo da mulher aranha, e com sono pela bebida, caiu em um sono profundo ao qual nunca mais acordou para ver a luz do dia. Porém, nem todos os homens escolhidos por elas para serem suas vítimas eram homens bobos e iludidos por tamanha beleza. Um deles se destacou e sobreviveu. Um jovem samurai foi abordado na rua por uma mulher deslumbrante. Embora ela fosse bonita, o samurai enxergou através de seu disfarce, percebendo que ela não era humana, mas sim algum tipo de yokai. Imediatamente, ele sacou sua espada e a atacou, ferindo-a, mas não conseguindo matá-la antes que ela rapidamente se retirasse. O samurai seguiu o rastro de sangue até uma casa velha e abandonada. Lá dentro, encontrou dezenas de corpos envoltos em teias de aranha, e uma enorme aranha morta pelos ferimentos que havia sofrido. Já falei sobre as maldades das Jorogumos, mas será que dentre elas não havia uma que tivesse um coração mais bondoso? Existe sim. Uma delas, pelo menos. Essa Jorogumo era guardiã do lago de um bosque em Kashikobushi. Segundo a lenda, ela sempre salvava as pessoas que se afogavam no local. Os moradores, então, como forma de profundo agradecimento pelas tantas vidas que ela salvou com sua coragem e bondade, ergueram um pequeno santuário lá e passaram a adorá-la como uma deusa. Uma variação bem intrigante da sua lenda é que, às vezes, uma Jorogumo aparece segurando um bebê e pede aos homens que passam próximos a ela para segurá-lo. Quem não atenderia esse pedido, não é? Afinal, é sobre um neném. Mas suas intenções são reveladas logo assim que eles atendem seu pedido. O falso bebê, na verdade, era um composto de milhares de ovos de aranha que explodem e atacam suas vítimas. No Japão, as aranhas têm sido associadas a criaturas sobrenaturais desde tempos antigos. A Jorogumo pode ser vista como uma personificação dos medos e perigos associados às aranhas e suas teias, bem como uma representação das habilidades de manipulação e sedução associadas às mulheres. Suas estratégias inteligentes e sedutoras são o que torna a Jorogumo uma criatura tão perigosa e temida no folclore japonês. Suas histórias servem como um aviso sobre os perigos da luxúria e da tentação e a importância de estar sempre alerta e desconfiado das aparências enganosas. E para os japoneses fãs desse universo que envolvem essas criaturas e monstros dos mais variados, a Jorogumo também é retratada em várias formas de arte visual, incluindo pinturas, gravuras e ilustrações de livros. A arte Ukiyo-e, em particular, apresenta muitas representações da Jorogumo, mostrando sua forma humana e de aranha, bem como suas interações com homens incaldos, traduzindo homens bobos, sem nenhuma maldade. Algumas obras de arte destacam a beleza e o mistério da Jorogumo, enquanto outras focam em seu lado mais sinistro e ameaçador. A Jorogumo tem sido uma fonte de inspiração para a mídia contemporânea, incluindo filmes, séries de televisão, anime e mangá. Ela é frequentemente usada como uma personagem secundária ou principal, e suas habilidades de transformação e sedução são exploradas de maneiras criativas e emocionantes. A Jorogumo também pode ser encontrada em jogos de videogame, onde ela é apresentada como um chefe ou inimigo poderoso para os jogadores enfrentarem. A Jorogumo, por ser uma mulher da cintura para cima e uma aranha da cintura para baixo, é de fato uma criatura fascinante e misteriosa, cuja toda a história envolvendo seus grandes feitos a torna uma figura popular da cultura japonesa. Por isso é tão conhecida e temida em todo o Japão. A própria cultura japonesa acredita e idolatra esses mitos lendários, trazendo para adultos e crianças histórias fantásticas desses seres que viveram ou fizeram parte de uma fantasia global naquela nação. Entre samurais lendários, monstros terríveis e princesas para resgatar, o corpo mitológico japonês está repleto de histórias emocionantes. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conhecia a história das Jorogumus? Ou melhor dizendo, metade mulher, metade aranha? Acredita que elas realmente existiram ou acredita que seja algo que as pessoas inventaram? Já assistiram algum anime ou jogaram algum jogo que ela parece? Escreva aqui nos comentários que eu quero muito saber! Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenham alguma sugestão para um próximo vídeo, deixem aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!